Então pessoal, estou de volta aqui, mais uma vez obrigado por terem parado aqui no canal para dar uma olhadinha. Como eu falei antes, aqui é para dar mais uma contribuição, para dividir um pouco da minha experiência com os amigos capoeiristas. Eu vou ter que na verdade também fazer uma versão em inglês e peço desculpa aí se atrapalhar um pouco, mas eu vou ter que fazer um vídeo separado em inglês. Mas então, hoje eu quero falar um pouquinho do pandeiro. Então o pandeiro é um instrumento simples, mas pode ser complexo também. Então as dicas que eu queria adicionar hoje aqui para o pessoal que está aprendendo, principalmente para o pessoal que está aprendendo, é para saber usar um pouco o pandeiro de uma maneira mais eficiente. A gente vê as pessoas tocando de várias maneiras e eu não estou aqui para dizer quem está errado nem quem está certo, mas existe uma maneira um pouquinho mais eficiente, porque a situação do pandeiro aqui numa roda, é importante que ele tenha uma diferenciação das notas. Uma nota baixa e uma nota alta ou uma nota aberta. Então, às vezes, as pessoas tocam com a mão aberta aqui. Então, como você está dando para vocês perceberem, não tem uma divisão de nota muito boa. E pode atrapalhar um pouco o andamento do ritmo todo, a harmonia, a cadência. Cada elemento da roda na bateria é importante, eles têm que fazer um equilíbrio muito grande aqui em tudo. Então, o que eu tenho que explicar para as pessoas é para usar aqui a borda do pandeiro com o dedão. Então, o dedão, ele dá uma repicada aqui, ele não pode abafar. Ele abafou, a nota não abre, então não está aquela ressonância, certo? Então, o que seria a nota baixa, que tem que ter um tum, certo? Então, bate o dedo e deixa o dedo subir. Esse é um detalhe que eu queria passar. E a outra, as pessoas me perguntam a situação do estalo. O estalo não é tão importante, porque, na verdade, também, ninguém vai chegar em uma roda de capoeira e fazer um solo no pandeiro. Porque quem comanda o ritmo é o birimbau, ou os birimbau. Então, o cara não vai poder fazer aquele solo, aquela estalada, que ele faria num pandeiro de samba, ou um sambista faz. Um ritmista, não é isso? O que é importante é separar as notas. Então, estalando ou não, é importante separar as notas. Uma baixa e uma alta. Esse é um, dois, três, bem básico. Então, a gente já sabe que fica mais eficiente para a bateria toda, para quem está escutando, jogando e cantando, ter essa nota aqui bem definida. E agora a situação dos dedos, da mão, né? Então, tem as pessoas que tocam aqui com a mão, com os dedos abertos. Não tem problema, tem gente que está acostumada e o ritmo até sai bom. Mas é mais eficiente também, bom para praticar, tocar aqui na orla, na beirada do pandeiro, com os dedos fechados, né, para quem faz a repicada. Tem alguns grupos, algumas academias, uns mestres, que gostam que o pandeiro fique reto. Outras academias, outros grupos, eles não se incomodam que o pandeirista dê uma repicada aqui, dê uma bossa aqui, né, ó. Então, tem academias que não se incomodam que a pessoa faça isso. Mas só que quando a pessoa faz com os dedos abertos, você pode ver que atrapalha um pouco, a nota não fica bem definida. Então, ela fica meio tudo misturado. Não fica bem limpo, né. Então, a minha sugestão é praticarem aqui, ó, com os dedos juntos aqui na orla. Então, um exercício bom para isso é isso aqui, ó. Dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó. É até um exercício bom para quem vai tocar um ritmo de samba ou outros ritmos, né. Eu sempre toco os dedos juntos aqui, né. Que aí, ela fica certinha aqui, ela fica bem limpa. E aqui no meio, você pode abrir os dedos ou não. Também não precisa. Tem algumas academias e uns grupos que também tocam, as pessoas tocam com a mão aqui. Eu acho que cansa mais rápido o ombro e o braço do que tocar com o punho aqui perto da orla. Mas, já são os hábitos, não está errado, o ritmo sai certo. Aqui é só uma dica. Aqui é só uma dica para o pessoal que está aprendendo, está começando agora, que eu acho que vai facilitar mais a participação do pandeiro nas rodas de vocês sem atrapalhar a limpeza das notas todas, para o berimbau, para o cantador, para todos, o atabaque, né. Se ficar muito, se ficar muito, assim, cheio de nota e essa mão vibrando muito, atrapalha um pouco no andamento de tudo. Então, assim, com o dedão, os dedos juntos e a mão aberta aqui, a nota aberta no meio fica mais limpo, né, fica mais fácil. Tá bom, galera? Então, essa é a minha dica de hoje. Como eu te falei, tem gente que vai tocar aqui, vai repicar muito aqui. Isso depende dos grupos, dos mestres e tal. Não é nada errado, não. Eu toco, geralmente, com essa bossa aqui no meio. Então, já há muitos anos eu toco com essa bossa. Agora, eu vou nas academias e eu presto atenção como os mestres tocam, né, que eu não vou fazer isso em qualquer lugar. Eu faço na minha academia. Quando eu visito, eu presto atenção como é que as pessoas tocam. Então, tem mestres que são bem claros, eles gostam do um, dois, três. Bem limpo, bem certinho. A gente tem que obedecer, né, claro. Então, hoje a dica foi do pandeiro. Tem mais alguns particulares aqui, mas vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito grande e cansativo. Tá bom? E aí vai, vai ter tabaco, vai ter berimbau, vai ter tudo. Tá bom? Então, muito obrigado de novo por pararem aqui para dar uma olhadinha nessas dicas aqui do pandeiro, tá? E bola para frente. Um abraço. Tchau. E aí vai, vai ter tudo. O que é isso?